Conhece a academia do Creu? Tô investindo, tô investindo Ha 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 Creu também queima calorias Tá de bobeira? Professor, comprando a aula do Creu, aê Mão na cabeça, mão na cintura, Creu Mão na cintura, mão na luvinha, Creu Mão na cabeça, mão na cintura, Creu Mão na cintura, mão na luvinha, Creu Agora é do passinho do Creu, vai Um, dois, três, Creu, cinco, seis, sete, Creu Um, dois, três, Creu, cinco, seis, sete, Creu Agora reboladinha pro Creu Vambora! Rebola, 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 Creu, Creu, Creu Rebola, 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 Creu, Creu Rebola, 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 Creu, Creu Atenção, atenção, mãozinha pra frente Tá na hora da esticada do crel Puxa, estica, desce, crel Puxa, estica, desce, crel Tá bonito, tá bonito, tá bonito Puxa, estica, desce, crel Puxa, estica, desce, crel Vamos balançar o ombro com o crel Vamos, vamos Pra frente, pra frente, pra frente, crel Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Crel é só pra frente, mano Pra frente, pra frente, pra frente, crel Pra trás, pra trás, pra trás Agora é o pula do crel, todo mundo pulando Pula, 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 Quebradinha, 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 Que Quebradinha, quebradinha, crel Agora é da treme, dia do crel, dá tremedinho Treme que treme que treme Treme que treme, crel Treme que treme, crel Crel, crel, crel Treme que treme que treme Treme que treme, crel E aí, tá cansado? Tem alguém cansado, aí? Te avisei, tem que ter disposição Vai, professor! Vamos tudo de novo